Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou Paulo Ferreira e hoje eu estou aqui com minha amiga, a arquiteta Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia, Paulo. Tudo tranquilo. Bom dia. Bom dia, Vanessa. E aí, gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que é... Quer dizer, para algumas pessoas é muito legal, para outras pessoas nem tanto. Verdade. É sobre orçamento de esquadrias para fabricação, tá? A gente não vai falar hoje daquele orçamento de esquadrias que você pega a área, você pega aquele... Como é? O valor para a instalação e você faz aquele orçamento inicial por área, tá? A gente está falando de um orçamento agora para compra dos insumos realmente para você fabricar a esquadria. Não é isso, Vanessa? Isso, exatamente. É bem mais específico, né? Exatamente. E aí, gente, Vanessa, ela trabalha comigo, é minha grande amiga lá da empresa. Já me ajudou a resolver várias cagadas minhas quando eu estava fazendo os projetos no começo. Vanessa é meu anjo da guarda lá na empresa. Enfim, Vanessa já trabalha há muito tempo com orçamento. E antes de a gente começar a falar do tema, eu queria que a Vanessa se apresentasse. Vanessa, diga quem é você. Diga... Enfim, se apresente. Tá bom? Então, eu sou Vanessa Andrade, arquiteta, e trabalho nesse ramo de esquadria já tem mais de 10 anos. Então, é uma área bem específica, bem à parte mesmo do mundo da arquitetura. A gente não sai da faculdade sabendo muitas informações. A gente sabe o que é uma janela, se ela é de correr, se ela é um amaxiar. Mas a gente não tem muita informação desses detalhes que são pertinentes para fazer uma execução de uma janela. É um mundo que tem muitas informações. Então, assim, só você trabalhando no passar do tempo que você vai adquirindo experiência para estar entendendo esse universo. Entendi. Entendi. E, Vanessa, como é que você considera o... Porque, tipo assim, como você falou, hoje a gente trabalha, tanto eu como você, a gente trabalha na mesma empresa, a gente trabalha hoje no setor de projetos de um fabricante. Certo? Então, como é que você vê hoje? Assim, a gente, tanto eu quanto você, a gente recebe projetos arquitetônicos de outros arquitetos. E a gente vê... Como é que você vê essa questão? Os arquitetos hoje já têm uma boa noção de como a esquadria funciona? Ou você ainda vê que é algo muito superficial ainda? É muito superficial, né, Paulo? Só a partir de quando a gente recebe um projeto que vem de um consultor, de uma pessoa específica que pegou aquela obra para especificar os materiais, que vem com mais detalhes. Mas o projeto de arquitetura em si só vem mesmo com os vãos, né? E muitas vezes não vem nem com a compatibilização de projeto de estrutura e arquitetura, né? A gente também sempre encontra essa dificuldade. Às vezes, na planta de arquitetura está uma coisa e na planta de estrutura está outra, né? Então, a gente tem que fazer essa compatibilização para poder ver realmente como é que é a obra, né? Porque pelo projeto de arquitetura fica bem superficial mesmo, né? Tem que desmiuçar mais para poder a gente entender e poder colocar os materiais adequadamente, né? Se aquilo que o cliente está querendo, né? E o que a gente está querendo colocar realmente vai se ajustar à obra. É, Vanessa, uma coisa que eu percebo também, não sei se você se sente do mesmo jeito, é que às vezes a gente até recebe uma obra que já está no nível mais avançado de projeto, até no projeto executivo, mas eu acho que a maioria das vezes, me corrija se eu estiver errado, a obra vem ainda no anteprojeto ou nos projetos mais iniciais. E eu acho que é justamente onde a gente tem esse, digamos, a obra ainda está sofrendo alteração no arquitetônico. Não sei se você... Exatamente. Porque eu posso ler errado. Exatamente. Não, é isso aí mesmo. Muitas vezes acontece isso, né? Ainda não tem uma definição real do que vai ser, né? Ainda está tendo modificações. É tanto que quando a gente começa a fazer, né? E definir algumas coisas, a gente sai colocando no nosso projeto, né? Para o cliente, a gente sai colocando, ó, aqui tem que preencher, aqui tu precisa fazer esse complemento para poder ter uma adequação, né? Porque no projeto de arquitetura não tem todas essas... Já não estava pensado para o tipo da esquadria, né? Entendi. A gente pega muitas situações onde a gente precisa pedir para o cliente fazer intervenções para poder o vão estar adequado ao que a gente está propondo, né? Que é o que ele quer, mas na verdade ele não nem sabe realmente como é que vai funcionar aquilo. Entendi, entendi. Muito, muito interessante. Pois é, pois é. Vanessa, vamos para as nossas perguntas, tá? Mas sinta-se à vontade, como eu te falei, esse podcast é bem informal e, assim, eu quero que a gente tenha uma conversa interessante, legal, se divirta aqui, certo? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu separei aqui para a gente discutir um pouquinho é justamente o que é necessário para fazermos o orçamento de esquadrias. Lembrando, mais uma vez, que esse orçamento de esquadria que a gente está falando, gente, não é aquele orçamento Nutella... Eita, xinguei o orçamento de obra agora. Se algum engenheiro estiver me escutando, vai ficar com raiva disso. Mas o que eu falo de orçamento Nutella? É justamente aquele orçamento que é só por área e, sei lá, você pega um custo ali de instalação, de sei lá como é que é feito, e aí você coloca isso. E a gente sabe que isso, na prática, por exemplo, para o nosso mundo, beleza que as tabelas dão um geral e elas conseguem, acredito eu, na maior parte das vezes, chegar a um valor bem próximo. Mas, assim, a gente precisa, para a fabricação, para montar aquela esquadria, a gente precisa fazer um orçamento, que, na verdade, esse orçamento que eu estou falando é justamente a gente vai ter que ver o material, vai ter que ver o tempo que vai ser feito aquilo e vai ter que montar um preço daquela esquadria. Não é isso, Vanessa? Isso, é. Então, assim, para esse... A gente pode dizer assim, para um orçamento básico, a gente ter as definições dos vãos, a gente saber, principalmente, os vãos, ter as larguras e as alturas definidas. Aí, a gente pode dividir isso em dois universos. Se eu estiver falando de um orçamento de esquadrias convencionais, janelas comuns num prédio residencial sem pele de vidro, eu consigo, com essas medidas de largura e altura das janelas, eu consigo fazer um orçamento bem real. Agora, se a gente parte para o universo de um orçamento, onde eu vou ter pele de vidro, onde eu vou ter mais informações, uma obra mais complexa, digamos assim, então, aí eu preciso ter mais informações da obra. Eu preciso pegar a planta, entender o corte, saber a altura da viga, porque aí essas informações para uma pele de vidro vai ser importante para a gente estar vendo que tipo de pele de vidro a gente vai estar colocando nesse vão, qual que se adequa à altura do pé direito, o pé esquerdo, a altura da viga em função ao vão livre que fica. Então, para um orçamento de pele de vidro, a gente precisa dar uma olhada num projeto mais detalhadamente, para as quadrilhas convencionais, as larguras e alturas das janelas e a tipologia, aí é suficiente para a gente. Entendi. Interessante, interessante. Vê só, Vanessa, você falou uma coisa interessante. Muitas vezes, as obras, os arquitetos, aquele projeto arquitetônico, ele ainda passa por um consultor e, geralmente, esse cara, ele é um... Enfim, essa empresa que está fazendo, que pega esse projeto, ele especifica os materiais, como você falou muito bem, de forma mais específica. Então, a gente já recebe, a gente já recebe um projeto onde o cara já pensou no acabamento das janelas, já pensou na instalação das janelas, já pensou nos detalhes que a gente pensa que, geralmente, o arquiteto não pensa, certo? E aí, eu te pergunto, eu preciso, necessariamente, de um projeto de esquadrias para orçar a minha obra? Como é que fica essa dinâmica? Para orçar a obra, como eu te disse, se for uma obra de esquadria convencional, e o cliente definindo, a gente definindo qual a linha da esquadria, que a gente tem linhas mais simples e tem linhas mais arrojadas. Então, e essas linhas vão estar agregando o que a eficiência da esquadria. Então, se uma esquadria é mais simples, eu não vou ter uma acústica tão arrojada. Uma esquadria mais robusta, eu vou ter uma acústica mais arrojada. O tipo do vidro que vai ser especificado. Então, tem essas questões para poder você orçar. Então, se a gente falar de esquadria convencional, eu não preciso de um projeto se eu vou ter, digamos, num pavimento, três tipos de janela de correr, uma janela maxi A e quadro fixo na escada, digamos, um apartamento simples. Então, não precisaria necessariamente ter um projeto. Mas, para a pessoa que vai instalar, se a gente falar no caso de instalação, quanto mais informações eu passar para quem está instalando essa minha janela, eu vou estar enriquecendo o conteúdo da pessoa que está fazendo a instalação e minimizando as possibilidades de se ter um erro. Aí, se a gente está falando em vãos separados, janelas, cada janela tem dois metros por um metro. Então, isso aí vai entrar no vão, vai fixar no vão, beleza. Agora, se eu já vou ter dentro de uma mesma obra uma janela que vai ter um encontro, encontro, fazendo 90 graus. Então, se eu tenho mais detalhes, digamos assim, na composição de uma janela com a outra, aí eu recomendo que você tenha um projeto, porque aí a gente vai estar vendo, a pessoa que está instalando vai estar sabendo o que foi pensado para poder executar a instalação. Entendesse? Então, depende do tipo da obra, né? Aí, se a gente partir para uma obra de pele de vidro, aí realmente tem que ter um projeto, porque é mais detalhes, né? A gente tem quadros fixos, a gente tem maxiar, a gente tem o vão, onde vai entrar, o vão de acesso, portas. Então, aí a gente precisa olhar com mais carinho, digamos assim, e você sabe que tem muitas variações, né? Assim, a gente começa a... pega o projeto e quando a gente vai realmente para a parte executiva da esquadria, a gente vai vendo as coisas que a gente precisa estar debatendo, né? Saber como realmente a obra está como, como é que eu resolvo isso aqui. então, é no... a gente trabalhando mesmo especificamente para poder definir o que vai... como é que a gente vai resolver a situação. É, o interessante, Vanessa, que eu percebi nesses muitos anos de projeto de esquadria, tem menos de dois anos, é o seguinte, porque é interessante como a mesma área de... por exemplo, digamos que você tem uma pele de vidro bem simples, que ela tem uma área lá, certo? Então, se ela vai ter mais divisões ou menos divisões, isso já influencia no preço final, porque é mais alumínio ou menos alumínio, né? Exatamente. Exatamente. Tem isso também. Tem outras coisas que eu aprendi muito com você, que você não tem essa noção. gente, dependendo do tamanho dado, por exemplo, a gente monta a fachada pele de vidro, se a gente estiver falando de uma fachada pele de vidro unitizada, a gente vai montar a fachada nos quadros, então é como se fosse os pedacinhos da fachada pele de vidro sendo montados um a um lá. É como se fosse um Lego, né? Exatamente. E aí, dependendo da altura desse cara, a gente consegue aproveitar as barras, que as barras são os perfis, né? Isso. A gente consegue aproveitar de maneira mais eficiente ou não. Exatamente. Porque independente do tamanho do quadro, a gente compra barras em torno de seis metros. Isso. Exatamente. É, exatamente. Isso mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir, né? Se a gente imaginar uma barra de seis metros e a gente conseguir otimizar nossos quadros dentro dessa barra, né? Em altura, né? Dependendo, né? A altura, largura, eu vou estar aproveitando melhor o perfil. Então, se eu pego um perfil de seis metros e eu consigo tirar vários pedaços ou um pedaço grande que eu consiga ter um uso bom dele, eu vou estar otimizando, né? Eu vou estar economizando para o meu cliente, né? Com certeza. Para eu não ter desperdício de matéria-prima. Isso aí vai para o alumínio, para o vidro, né? Principalmente, que é um item mais caro também, né? Pois é, pois é. E isso é uma informação que, caramba, só você que está por dentro consegue ter clareza disso. Porque o próprio arquiteto, quando ele está projetando, ele não está pensando, ah, não, vou botar uma medida aqui otimizada para o meu vidro, vou botar uma medida aqui otimizada para o meu quadro da pele de vidro ou para as próprias esquadrias, que as esquadrias também têm essa questão de aproveitamento de barras. Isso, exatamente. É bem específico mesmo, né? E a gente também tem tem que estar, quando a gente pega o projeto, né? A gente tem que estar com esse contato, né? com o arquiteto, né? Com quem definiu a obra, tem que ter essa relação. Porque, geralmente, o cliente pode, o arquiteto idealizou um projeto onde ele colocou lá uns vãos enormes, pensando, sem levar em consideração isso. E o cliente mesmo, quando ele for executar, ele está querendo uma coisa, ele quer que fique bonito, mas ele não quer gastar tanto. Então, a gente precisa fazer essas otimizações, né? Então, pegar o vão, se a gente tem 10 metros e refazer a divisão, digamos assim, de módulos, né? Passar isso para o arquiteto, para o arquiteto aprovar e para poder ter essa relação, né? Que fique esteticamente bonito e que fique de uma forma mais equível, né? Se a gente falando financeiramente, né? Porque isso também tem essa relação, né? A gente fazer o orçamento, né? E definir o que vai ser a obra de forma que a gente consiga ter essas duas, ter a junção disso, né? Dessas duas coisas, né? Então, a gente precisa estar padronizando, né? E passando essa padronização e explicando para o cliente o porquê, né? A gente vai modificou isso aqui para você ter um custo-benefício melhor. Aí, cabe o cliente, né? Aceitar essas propostas que a gente sabe que vai ficar com preço melhor, digamos assim. Entendi. Entendi. Muito interessante. Muito interessante. Então, vamos lá, vamos lá. Tem umas perguntas aqui para a Vanessa. A gente já falou de muita coisa legal. A terceira pergunta aqui que eu tenho, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. Vanessa, em que etapa da obra eu devo orçar as esquadrias? Eu acho que, deixa eu reformular essa pergunta e perguntar assim para você, qual seria a etapa ideal para a gente orçar as esquadrias? Porque a gente falou que o projeto às vezes está mudando, às vezes está no anteprojeto ainda, o cara quer orçar, às vezes não tem um executivo, ou às vezes tem um executivo que vai sofrer modificação ainda. Então, qual seria a etapa ideal para orçar essas esquadrias? Isso aí também é bem interessante e bem complexo a gente definir. a partir do momento que eu tenho a definição do vão, se a gente estiver falando de janelas convencionais e eu já estou com o meu executivo, digamos assim, então eu já consigo fazer um orçamento bem mais preciso. Mas quando a gente fala de pele de vidro, a gente tem que estar com a parte da obra realmente definida. Se o projeto vai estar tendo alteração, então a gente precisa saber que aquilo ali, depois que a gente pensou para executar daquele jeito, se ficar tendo modificações, isso vai comprometer o que a gente pensou para a esquadria. Então, quanto mais real a obra tiver na parte de finalização, que o executivo esteja ok, vai ser o ideal para a gente estar fazendo aquilo ali de forma mais, o mais real possível. Então, como você falou, se isso aí ainda está sofrendo modificações, ou as modificações, a gente está assim a obra e eu vou pegar o seu projeto, eu vou analisar, vou lhe passar como é que você vai fazer e você vai fazer as intervenções do jeito que eu estou lhe pedindo. Isso não pode estar tendo variações demais, múltiplas variações. A gente tem que ter um projeto, definir aquilo. A partir dos vãos, eu consigo ter uma certeza mais concreta. Eu tenho o vão da largura e altura, a gente consegue ter isso definido. Agora, a gente precisa ter essa junção de que quando eu passar para o cliente as informações do meu executivo, ele vai realizar daquele jeito para poder a gente não ter problemas futuros. Entendi. Entendi. Interação, tem muita interação. É um universo bem cheio de interferências, porque na prática você vai vendo o quanto é importante as informações estarem precisas para poder a gente ter a concepção bem real. Se o cliente passar para a gente o projeto e dizer fica à vontade, faça aí e me diga o que é que você quer que eu faça para executar, ótimo. Aí a gente não vai ter problema nenhum. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá, vamos lá. Próxima pergunta, tá? Essa pergunta aqui é interessante. Eu acho que Vanessa já falou, já respondeu ela em outra oportunidade, mas vamos só direcionar agora. o que os arquitetos devem levar em consideração na hora de projetar para que haja economia na hora de fabricar as esquadrias. Qual a sua opinião nisso, Vanessa? É pensar de forma otimizada, assim, quanto melhor eu tiver os vãos, digamos assim, na parte de larguras, principalmente, porque se a gente olhar uma fachada, se a gente pensar na fachada, todas as janelas vão estar na mesma altura, né? Não vou ter... Geralmente, raramente a gente pega projetos que a gente tem alturas divergentes, assim, mas por uma questão mais estética, digamos assim, né? Um conceito diferente, mas normalmente, né? As janelas estão alinhadinhas na altura, né? Todos os pavimentos. então, quando a gente tem vãos, né? De larguras, né? E alturas padronizadas, né? Então, é pela aquela questão do que a gente comentou já da barra, né? Se eu tenho uma barra de seis metros e eu consigo, nessa barra, tirar uma quantidade maior de pedaços dela para fazer uma janela, né? Ou várias janelas, então, eu estou otimizando. Então, se a gente falar assim, qual a medida boa, né? E uma medida que a gente usa muito, né? São um metro e vinte, né? Então, se eu tiver um e vinte vezes cinco, eu vou ter seis metros. Então, eu consigo ter nessa barra uma possibilidade de tirar cinco pedaços de uma para fazer a janela, né? Então, faço cinco janelas com a barra. Então, se eu tenho um bom de um e vinte, depois um de um e trinta e dois, depois um de um e cinquenta e quarenta, então, isso vai fazer com que eu não tenha um aproveitamento legal, né? Então, assim, quanto mais eu padronizar minhas medidas, mais eu consigo ter uma otimização na minha barra. Então, as medidas estarem, os bons estarem todos padronizados, vai trazer para a gente uma otimização melhor, porque aí eu vou ter a junção de otimização de perfis de alumínio e vidro. Pois é, e é uma coisa que a gente sabe, nós como arquitetos, né? É que arquiteto, assim, hoje a gente está num mundo industrializado, e o melhor para a construção civil é padronização. E não necessariamente quer dizer que a gente tem que fazer um monte de prédios sem característica única nenhuma, um monte de quadrado, não é isso. Mas, assim, padronização nessa questão das soluções, né? Exatamente. Uma coisa interessante, você está falando aí das medidas. Você tem como criar uma fachada, você tem como fazer uma fachada criativa padronizando medidas, ou padronizando a grande parte das medidas. Exatamente. Tem como, né? Você fazer, né? Deixar ali a sua identidade no projeto, né? Mas, de forma que você, quando você começa a pensar, né? Nessas possibilidades, né? Nesse universo, aí você vai entendendo melhor, e você vai já trabalhando esse projeto para ficar adequado a essa realidade, né? Então, tipo, o vão da porta, né? Eu tenho que pensar no vão do meu acesso da minha obra de forma com que eu consiga também ter uma padronização, né? Porque, às vezes, a gente pega o projeto onde a gente vem com uma modulação e chega na porta, fica diferente. Porque a porta não foi trabalhada essa questão. Então, se eu consigo, de repente, eu vou deixar ali um vão de dois metros de largura, e eu saio pensando nos outros módulos nessa mesma sequência, né? Para eu poder ter uma padronização, ter uma ordem, ou realmente deixar uma coisa ali diferente. Mas, contanto que isso não fuja muito dessa forma da gente ter essa otimização, né? Pensando sempre em otimizar. Perfeito, perfeito. E, Vanessa, qual software você usa para off-site quadrias? Vamos entrar agora num assunto bem interessante. Eu sou apaixonado por softwares, tá? Eu sou... Eu gosto muito de aprender software novo e tal, e gosto muito de conhecer os diversos softwares com as funções específicas. E aí, vamos falar agora disso. Qual software você usa para você off-site essas esquadrias para fabricação? Então, a gente utiliza lá na empresa o software que é o FP Pro, né? Ele é um software específico da Image, que é a empresa do maquinário, né? Da parte das máquinas para fazer os cortes, usinagens, que aí também já é outro universo, né? Então, esse software é específico da Image. Então, a gente consegue tanto a parte de orçamento quanto lista de fabricação, né? Lista de compra, lista de fabricação e corte tudo nele, né? Então, ele é um software que a gente tem uma visibilidade mais ampla do que a gente está fazendo, porque eu consigo, através dele, montar a minha janela e eu já vou ver todos os perfis que estão compondo. Ele é bem realista. A gente consegue ver tanto o 2D quanto o 3D, né? Então, eu consigo estar fazendo montagens, né? Estar simulando situações das minhas... das composições, né? Das janelas para a gente ter o orçamento e tudo mais, né? Então, ele é bem específico, né? Não tem versão free, né? Ainda não tem nenhuma versão free. Ele é específico para empresas de esquadrias e só entrando em contato com a empresa mesmo para poder ter o acesso, né? A gente trabalhou também por muito tempo no software que era o CWIN também, que ainda roda muito aí no mercado. Mas se a gente comparar em termos de visibilidade, é como se eu estivesse fazendo o CAD e o Revit, né? Entendi. O software. Se a gente fizer um comparativo de software, né? No Revit, que seria o FP Pro, eu tenho uma coisa mais realista. E no CAD, eu vou ter ali só uma visão mais 2D, digamos assim. Eu vou estar formulando minha janela sem estar visualizando, né? Eu vou estar sabendo quais as folgas que eu tenho que colocar, mas eu não vou estar vendo aquilo ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Interessante. Muito interessante. Como você falou, né? O FP Pro, ele é o da empresa do maquinário. Isso é interessante comentar. Então, assim, ele não é um software de tipo... Tipo, a empresa não quer vender o software. A empresa quer vender o maquinário, não é isso? Isso, é. Através do maquinário que tem essa conexão. Porque a grande pegada é eu conseguir terminar a minha lista de corte, né? A minha lista que eu vou executar. E com esse software, ele já tem uma ligação com a máquina. Então, eu... Entendi. A partir do que eu terminei minha obra, quando eu estiver na parte de corte, eu já vou direcionar para a máquina e a máquina já vai ler todas as informações de corte, de usinagens. Então, isso é na questão realmente da automatização, né? Eu vou estar tendo essa interligação de dois softwares, né? Para eu estar executando a minha janela, né? Fazendo os cortes da minha janela de forma mais automatizada ainda. Entendi. Entendi. Bacana. E, Vanessa, o UFP Pro, ele atende todas as necessidades que você tem no seu dia a dia? Como é que você descreveria isso? Atende, sim, Paulo. Atende. Ele é bem... É bem bacana mesmo utilizar. Tem várias, várias funções, né? E é um software bem completo, principalmente para a parte da gente orçar, né? A parte de gestão, né? De acompanhamento dos pedidos, né? E tudo. Então, ele tem essa vantagem de você usá-lo, né? A gente começa na parte do orçamento, aí vai para a parte de compra e para a parte de corte, tudo nele. Então, ele é um software bem completo, né? A gente consegue ter esse gerenciamento de tudo através dele. Entendi. Bacana. E, Vanessa, uma coisa... Só abrindo um parênteses em relação lá à empresa. Vanessa é aquela pessoa que pega a obra, que vai orçar a obra e Vanessa libera essas esquadrias para corte, para montagem, para fabricação. Beleza? Eu sou aquela pessoa que eu dou... Geralmente, eu dou entrada nos projetos. Eu levanto os quantitativos numa boa parte. Enfim, eu faço várias coisas e eu me viro em várias coisas lá. E uma das coisas que a gente está tentando fazer é implementar o BIM lá na empresa para que a gente tenha esses quantitativos no Revit. E uma conclusão que a gente chegou, galera, até o momento, que é importante falar, porque eu não... Em todas as minhas redes sociais, eu falo da parte boa e falo da parte ruim. Eu falo do que está dando certo e falo do que não dá, né? E, assim, a gente vê que, assim, o que é que a gente está tentando fazer? A gente está tentando ver uma maneira de a gente modelar esse projeto no Revit para que a gente já tivesse esses quantitativos. E uma coisa que a gente sempre percebe, galera, é que o software específico, ele é pensado para isso. Então, assim, é um desafio. Não é um desafio simples, tá? Por quê? Porque, como o Vanessa está falando aí, o FP Pro, ele já foi feito pela própria fabricante do maquinário. Então, já tem essa total integração, né? Isso, exatamente. E, assim, não é... É, a gente está pegando o Revit que não foi pensado nem um pouco para isso e tentando transformar. Exatamente. Então, uma coisa que eu percebi nesses meus mais de 30 anos de porto... Não é 30 anos, não, mas eu me sinto como se eu tivesse 30 anos lá. Interpreta dessa maneira que o Finnegan está escutando. Aí, eu percebi que é muito mais inteligente, é muito mais inteligente a gente tentar fazer essa comunicação entre o Revit. E isso eu falo de forma totalmente sincera e aberta aqui para vocês. Eu acho que é muito mais interessante a gente tentar fazer essa comunicação entre os softwares do que tentar substituir um software pelo outro. Porque o Revit nunca vai ser o FP Pro. Porque o FP Pro é feito especificamente para isso. Então, assim, a gente já tentou fazer isso lá na empresa. E a gente meio que ainda está nessa fase de pesquisa, de discussões sobre o BIM. Enfim, de ver como é que a gente consegue viabilizar as coisas e fazer tudo em cinco minutos. Então, assim, tem sempre isso lá. Mas, enfim, é isso. Então, acho que... É verdade. A gente... Como você falou, né? Existe um software específico para a gente ter os quantitativos para a parte, principalmente do corte, né? Com o mais... Digamos assim, com a verdadeira precisão. Porque eu não posso mandar uma lista para cortar e, de repente, eu dizer... Não, ó. Aqui não vai ser mais dois metros, não. Tu corta agora para 1,98. Eu não posso ter isso. Eu tenho que... Tudo está com a medida realmente correta. Então, eu acho que a grande vantagem, né? Dessa questão do BIM, do Revit nos projetos é principalmente para a parte do projeto do executivo, né? A gente ter ali a realidade do que vai ser, né? Sem dúvidas do que é. E você vai estar tanto apresentando para o cliente um projeto bem realístico, né, Paulo? Porque fica uma coisa bem mais completa, né? Quando você monta toda a obra, né? Principalmente com a questão da nuvem de pontos, né? Também a gente consegue colocar ali, modelar, colocar os quadros bem direitinho. A gente vai ter uma compatibilização melhor. E eu consigo extrair quantitativos, né? Eu consigo ter um quantitativo de área, de quantas barras. A gente já viu que a gente consegue, né? Fazendo umas otimizações, a gente consegue ter esses quantitativos. Agora, quando a gente vai para o corte específico, é que ainda tem essa barreira, né? Então, como você falou, né? Existe um software específico para esse cálculo, né? Digamos assim, e que é, como você falou, o ideal é ter essa comunicação. Essa comunicação. É. Pois é, porque isso é BIM, né? É assim, tipo, o BIM não está... O BIM, a galera tem que entender que a questão do BIM não é, por exemplo, um software... Está um software monstro que faz tudo, entendeu? Inclusive, uma das grandes discussões que não tem muito a ver com o tema do podcast, mas tem a ver com o que a gente está falando, é que, por exemplo, o Reft... O Reft, antigamente, ele era Reft Architecture, Reft de arquitetura, de estrutura, de map. Hoje, estão tentando fazer tudo numa coisa só. E eu não gosto muito disso. Porque eu acho que, quando você tem software... Caramba, o arquiteto nunca vai usar o Reft estrutural. Nunca. Tá? É verdade. Só que ele também trabalha com estrutura. Um arquiteto nunca vai usar o Map, o Reft Map, não. Então, para que já ter um software e aí a licença do software é lascando a pessoa, cara para caramba, por causa disso também. E, enfim... Para uma coisa que você não vai utilizar, né? Pois é. Tipo assim, poderia fazer uma versão... Beleza, tem esse software geral que tem tudo. Pô, faz uma versão só de arquitetura, como era antes, e barateia esse negócio? Entendeu? Então, sim, é uma discussão, mas... É verdade. É uma discussão, mas, enfim... Enfim, não vem muito ao caso. Só para fazer esse comentário. É verdade. É. Mas, assim, muito interessante o que você está falando, Vanessa. Vanessa, e eu acho assim, eu acho que comunicação, eu acho que a grande sacada do BIM é essa, comunicação entre os softwares, tá? O BIM não é só um software, BIM é comunicação. Então, essa comunicação precisa acontecer de forma eficiente, não é isso? Isso, exatamente. Pois é. E, Vanessa, para a gente finalizar esse bate-papo massa que a gente está tendo, eu tinha separado duas perguntas aqui, mas eu acho que essas duas perguntas podem ser substituídas por uma só, que é, vê só, para quem está ouvindo a gente até aqui, quem é que conselho você daria, o que dica você daria para essa pessoa entender melhor sobre o mundo das esquadrias, para essa pessoa se familiarizar com esses temas, para até projetar melhor, se for um arquiteto ou um engenheiro que queira entender melhor desse universo de esquadrias. O que é que você diz? Assim, Paulo, a gente, como a gente falou no comecinho, a gente não tem muitas informações sobre essas questões, assim, quando a gente sai da faculdade, não tem uma cadeira específica para essa questão das esquadrias, né? Mas, se você está querendo entender melhor, é pesquisar mesmo. Na internet tem a parte dos catálogos que tem os perfis para você, tanto o catálogo em PDF, quanto o catálogo DWG, que tem lá todos os perfis que compõem, assim, para você ir entendendo, né? Eu acho que, na real mesmo, assim, para você entender melhor tudo, é você trabalhando especificamente numa empresa de esquadrias, né? Para quem está iniciando a carreira, assim, um estágio numa área dessa, seria bem interessante para você ter essa bagagem, né? Digamos assim, porque aí você vai estar olhando, você vai ter um olhar diferenciado para aquela, para o item esquadria na obra, né? De uma forma geral. Mas, assim, a gente não tem, né? A gente não tem, assim, um... Ó, estuda isso aqui, não tem um específico, uma coisa específica, né? A gente mesmo, quando a gente está fazendo os projetos, né? Vendo os projetos, vendo as composições, né? A gente tem algumas linhas, né? Próprias da própria empresa, mas a gente também vê situações que a gente tem que pesquisar outros catálogos, pegar outras informações para estar compondo, né? Então, é pesquisando mesmo, assim, e entrando mesmo no universo, porque de fora você vê a coisa muito superficial. Você, só quando você entra dentro, né? Eu vim entender mesmo esse universo e ainda estou aprendendo, porque toda hora vai tendo modificações, linhas novas, mas só dentro mesmo da... Quando você entra dentro da empresa, que você vai se familiarizando com as informações, né? Você tem que ter mais clareza, né? Ou você partir para estudar mesmo essa parte de... Para fazer consultoria, né? De especificação de materiais, né? Que tem alguns escritórios que são específicos para a parte de consultoria. Dentro do escritório de consultoria também, você consegue ter essa bagagem de saber mais na realidade o que é esse universo. Que massa, que massa. Vanessa, e eu acho que tem outra pergunta que eu quero fazer para você que não está no script aí da gente, mas quando é que a gente pode esperar aí um canal do YouTube da arquiteta Vanessa Andrade, específico para esquadrias, com conteúdos sobre o mundo de esquadrias aí. Quando é que a gente pode esperar isso aí? Que eu quero divulgar por aqui também. Ah, eu quero. Vamos colocar em prática esse projeto, né? Que você é o principal incentivador desse projeto aí. E para a gente começar a fazer isso. É, e que fique aqui registrado. Quando a gente terminar a gravação do podcast, ainda quero falar um pouquinho sobre isso contigo no privado. Mas para ficar aqui registrado, é uma área que a gente está vendo que, assim, tudo que a gente tem na internet, e na maioria dos casos, são coisas muito superficiais. É verdade. Então, são coisas que outros arquitetos estudaram o básico e estão fazendo um artigo, fazendo... Então, assim, a gente não tem um arquiteto especialista. Gente, Vanessa, eu estou falando aqui com uma pessoa que, na área de esquadria, tem 10 anos aí de experiência em contato com fabricação, em contato com projeto arquitetônico, em contato com orçamento. É verdade, né? Então, assim, Vanessa, meu Deus do céu, se Vanessa sentar e for separar o conhecimento dela nessa área, dá conteúdo aí para 10 anos de canal, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Eu queria muito ver esse projeto e eu acho que tem muito que dá certo, porque os arquitetos, eles muitas vezes não têm esse conhecimento, porque às vezes também não conhecem nenhuma fonte confiável, uma fonte bacana para pegar esse conhecimento. É verdade. Uma sacada que você disse foi questão da padronização das medidas. Caramba, essa dica que você deu, é só isso, muda o jogo. O cara consegue aplicar essa dica aí num projeto, na prática e economizar dinheiro na obra. Isso, é. Exatamente. E até para você passar para o cliente que você já está pensando nisso, né? Então, vai ser um diferencial para você, né? Você está dizendo, você vai estar passando para o cliente essa credibilidade, né? Dizer, olha, eu estou fazendo o seu projeto, mas eu estou já pensando que quando você chegar nessa parte aqui do executivo, das esquadrias, tu vai conseguir ter uma otimização bem legal. Então, tu vai já estar passando para o cliente uma credibilidade melhor, né? Não vai ser, pensei e vai para a parte do esquadria e aí vai ter todo, né? Fazer um retrabalho. Exatamente. É pensar, né? Às vezes mudar a concepção do teu projeto, porque você não pensou nessa otimização desde o início. Mas vamos colocar isso para frente mesmo. Eu acho que a gente tem, assim, de várias situações, né? Que a gente já, nesse teu quase dois anos aí, você já viu que a gente já passou por um monte de situações, né? Com certeza, de obra quase caí. É. Por culpa minha. Pensei. Então, a gente tem, assim, bastante conteúdo realmente para falar diante das diversas situações que já passei nesse mundo de esquadrias, né? Pois é, pois é. No geral. Mas vamos colocar, vou me incentivar mais ainda agora. Pois é. Vanessa, muito obrigado. Por você estar aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é meu anjo da guarda lá na Porto. E, assim, sou muito feliz de tê-lo conhecido. Existem pessoas que entram na nossa vida e que, assim, são muito além do que da empresa que você está trabalhando, muito além do trabalho. E eu acredito que a gente se tornou amigo lá na empresa. E, assim, independente dos rumos que as nossas vidas vão tomar, eu quero levar essa amizade para o resto da minha vida. E, Vanessa, você é uma pessoa muito carismática, uma pessoa maravilhosa. Espero que agradeço demais por você ter aceitado o convite, ter se animado com essa ideia do podcast. Enfim, é isso. Queria te agradecer. Eu que agradeço, Paula. Obrigada aí também pela força. Tudo é uma troca de conhecimentos, né? A gente vai criando as afinidades, né? E vamos para frente mesmo, assim. Eu que agradeço também. Você também já contribui e vem contribuindo muito, né? Na minha vida também profissional e de todas as coisas, as trocas de informações que a gente vai aprendendo no dia a dia. Pois é, pois é. Então é isso. Muito obrigado, Vanessa. E, gente, até o próximo episódio e é isso aí. Estou indo lá. Beijo. Tchau.